Oi gente, hoje eu venho passando com a receita de um amaciante super fácil de fazer, super comum, tá? Não tem segredo nenhum, é porque eu achei um sabonete novo na perfumaria e queria testar um amaciante com esse sabonete, tá? Eu sempre que eu acho sabonete diferente, eu gosto de testar o amaciante, porque o meu produto preferido de fazer é amaciante, tá bom? Então, por isso que eu tô fazendo essa receita bem comum, na verdade, é só pra testar esse sabonete, tá? Então, o que eu fiz? Eu cortei um pedaço de 50 gramas do sabonete, ele pesa 180, então eu cortei só meio sabonete, né? Como se fosse meio sabonete, tá? 50 gramas e vou dissolver em um litro de água, tá bom? Então, eu ralei 50 gramas daquele sabonete super grande e vou dissolver em um litro de água. Assim que meu sabonete tava completamente dissolvido, eu já apaguei meu fogo e vou acrescentar 4 colheres de creme de cabelo. Quem não tiver o creme, pode usar a glicerina, tá? Se você for usar o creme, pode ser qualquer creme de cabelo, qualquer marca, pode ser até vencido, tá? Eu não gosto muito de usar vencido, não, mas caso você tenha aí, pode aproveitar, tá bom? Então, a gente vai dissolver completamente esse creme de cabelo, aproveitando que ainda tá bem quente. Depois de bem absorvido, bem misturado, eu venho e acrescento 100 ml de vinagre, tá? Pra quê? Pra gente cortar já essa espuma aqui, porque amaciante não combina com espuma. Então, eu já acrescento 100 ml de vinagre, tá? Então, misturei bem. Então, eu dissolvi o sabonete, acrescentei o creme de cabelo e agora o vinagre, tá? Depois de tudo bem misturado, eu vou colocar uma colher de barrilha ou carbonato, é a mesma coisa, tá? Quem não tiver, pode usar uma colher de bicarbonato. E aí, mistura bem, vocês vão perceber que ele já vai ficando grosso, super grosso, tá bom? Então, depois de bem misturado, ele deu uma boa engrossada, eu já venho e acrescento 1,5 litro de água fria. Eu coloquei 1 litro de água e depois eu coloco mais 1,5 litro, tá? Porque realmente tava muito grosso. Gente, eu sempre vou fazendo, vou dando pausa e vou mexendo bastante, tá? Tem gente que acha que eu tô cortando o tempo todo, mas é porque eu dou pausa e misturo de novo. Aqui vocês perceberam, eu coloquei mais um pouco de vinagre, porque tava criando muita espuma de novo. Então, eu coloquei mais um pouco de vinagre por cima, só pra cortar aquela espuma de cima, tá? Misturei bem e aí vocês podem perceber, eu passei pela peneira, tá? Troquei de bacia, passei pela peneira porque tinha alguns gruminhos ainda de sabonete. E aí, depois que eu terminei de passar tudo pela peneira, eu percebi que ele já estava engrossando. Então, eu sei que ainda precisa de água, tá? É assim que vocês percebem. Viu que nem terminou, mal terminou de fazer, já tá engrossando a água. Antes de colocar mais água, eu coloquei meu anil caseiro, tá? Anil líquido. E aí, ele engrossou muito, muito, não sei se dá pra perceber no vídeo, mas engrossou demais. Então, eu coloquei mais dois litros de água fria. E aí, agora sim, ele tá na consistência boa. Eu vou cobrir, vou deixar descansar até o dia seguinte, tá? Na verdade, eu engarrafei. E aí, no dia seguinte, eu coloquei na bacia de novo, só pra vocês verem a textura, tá? Então, rendeu quatro litros de amaciante, com apenas cinquenta gramas de sabonete, tá? O anil é totalmente opcional, se você tem, coloca. Se não tiver, não tem problema nenhum. Essa foi a consistência final, eu gostei bastante. Ele não ficou nada babento e a consistência ficou muito boa, tá? Eu achei que rendeu bastante pra meio sabonete apenas. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês façam e gostem também. Beijos, até o próximo!